beleza galera do mundo off-road aqui quem fala é o bruno do canal chibanka off-road tudo bom com vocês beleza bom galera eu vim aqui para fazer um box tá de alguns equipamentos algumas peças que eu comprei para minha crf230 e que eu gostaria de compartilhar com vocês tá é primeiramente né queria pedir para se inscrever para quem não é inscrito no canal para deixar aquele like maroto para fortalecer e dar aquela compartilhada com os amigos que gostam de trilha ou que queira comprar um equipamento parecido com esse que eu comprei que é o intuito aqui desse vídeo é isso é demonstrar vocês né que é bom o que não é o que é interessante é isso aí então vamos para o vídeo logo chega de mais delongas eu comprei no mercado livre esse aqui aqui ó o boletinho da biker para quem nunca viu o outro lado do modelo 2019 limitando uma réplica né bom eu vou te dizer já que de cara já parece ser um material melhor do que pro torque que pro torque ninguém merece nunca mais eu comprei no pro torque plástico adesivinho fraquinho né qualquer arranhadinho vai sair mas tem pelo menos tem um adesivozinho pelo aqui também comprei no mercado livre é um jogo de raio né eu vou me falar logo um jogo de raio nóis aqui ó eu acho que eu acho que é o único se não for de outra marca que eu via caríssimo aqui ó CRF traseiro inox tá três milímetros e meio tá te aconselho a colocar três minutos e meio não vamos colocar quatro por quê tá vendo essa cabeça que duro onde prende o raio quatro milímetros é praticamente o mesmo tamanho só que a área da rosto aqui dentro a parede fica muito fina então arrebenta todos esses nips chama-se nips né nips sei lá acho que é isso então você bota o quatro milímetros principalmente atrás arrebenta todos esses nips o raio não arrebenta arrebenta o nipo tá aí vou dar uma moralzinha na CRF vou fazer um vídeo aí mostrando vou dar uma reforma dela vou tentar fazer outro produto que eu comprei no mercado livre mas como vocês podem ver aqui é a propaganda america esport mas lá quando você compra não tava dizendo oi a rabo gente eu fiz eu tinha uma trilha aí eu caí muito cara cara caí perdi as contas a falta de prática tá me fazendo virar um verdadeiro goia é da marca HSS é um meião total leg vou mostrar direito aqui ó por que que eu comprei esse meião primeiro que é barato segundo que é bom vocês procurarem o meu canal aí eu vou deixar até tentar deixar o link na descrição em cima no card do vídeo que eu fiz em 2016 acho que se eu não me engano o primeiro vídeo do meu canal fazer um unboxing tá de um equipamento e um dos equipamentos foi um meião desse que eu comprei e essa mesma marca esse mesmo modelo eu usei até hoje nós estamos em dezembro de 2018 o elástico dele não afrouxou a única coisa que aconteceu né que já furou aqui só furadinha aqui só isso é isso aqui já perdeu um pouco a elasticidade mas também dois anos de uso né chegou a hora de trocar tá faltando comprar agora uma calça e uma camisa estamos aceitando aí doações aí patrocinadores bom então é isso aí galera espero que vocês e não vamos aí não tem liga da não filma é um litro 3 tá e o tamanho é esse aqui e esse foi o valor que eu paguei eu já usei tá vou te contar a minha experiência dessa luva aqui eu usei usei uma trilha arrebentou essa tira aqui eu levei lá para a loja a loja trocou para mim me deu outra nova é isso aqui eu já usei agora que eu fui dar uma volta numa moto de rua eu usei eu gostei da pegada boa pelo valor a luvazinha boa para mim tá bom eu não estou acostumado a usar essas luvas top não só uso luva da x11 mesmo ou então do anexpress acabei comprando esse óculos aqui ó dá 100% modelo Strata para mim tá melhor porque eu não tô enxergando tão bem mais é o mais simples dos modelos tá eu vou botar assim na visão para vocês verem melhor 100% tem a perna de silicone interno também é um óculos em base e aí eu paguei aqui na promoção sempre e 50 reais a mochila também vai o que eu não usei mas eu não usei embalada não sei que eu comprei comprei na loja é uma rede de trago e aí você abre aqui esta rede aqui de dentro essa rede é elástica tá você prende aqui e coloca grande aqui você botar um capacete aqui tem um capacete de bicicleta de repente um de volta até um acho que esse bolsinho aqui que tem né dá para colocar alguma coisa aqui vou botar uma carteira bolsinho aqui do lado outro bolsinho e também dá para colocar um documento a habilitação que é legal dela isso aqui eu achei legal você regula aqui no gelto e você regula aqui na cintura no gelto por dentro tem um espaço aqui para levar um levar um te aconselho levar as coisas básicas aqui um biscoito uma salsicha milho uma mariola não botar muita coisa aqui tem um ganchinho aqui dá para prender o camoback vem com o camoback paguei eu gosto desse que é grande assim que dá para botar gelo aqui dentro vou usar até para colocar a bateria da gopro aqui na hora que eu precisar trocar durante aqui eu vou ter que tirar a mochila dessa coisa o camoback aqui tem uma tampinha esse aqui para tu bebê tá lacrado aí vocês podem ver bom é isso aí que restou mais é só pedir para vocês deixarem um like é se inscrever que não for inscrito comentário aí no vídeo abaixo abaixo aí deixar o comentário que eu respondo um a um tá posso até demorar mas eu respondo todo mundo não deixe ninguém no vácuo é pedir também se vocês quiserem ver algum tipo de vídeo quiser deixar aí um comentário sobre o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver e eu tô pensando em trocar de moto porque se é pequena para mim e se vocês quiserem deixar uma dica aí de qual moto comprar o que vocês acham qual moto que eu venho comprar que cairia bem com meu tamanho eu tenho um 86 de altura tô com 100kg isso que tá me atrapalhando para andar na CRF porque você bota muito peso nela mais o equipamento ela por mais você preparar a a dispensão ela começa a berrar então é isso aí queria agradecer a vocês dizer que realmente eu tô a minha frequência de vídeo está baixa mas devido tempo falta de tempo trabalho com capacidade é isso aí queria agradecer também vocês aí que os inscritos né que que estão que assistiram em 2018 aí o meu canal que prestigio que for inscrito que deram like que comentaram queria agradecer todo mundo e pretendo fazer um vídeo aí vou fazer uma lista aí com o nome e vou fazer um vídeo aí dando de agradecimento aí a essas pessoas que estão sempre ali comigo comentando trocando uma ideia pedindo dúvida até coisa que eu não sei mas eu tento responder tento ajudar todo mundo beleza tamo junto um abraço